Bom, vamos lá, para quem viu o post, eu não sei como é que chegou na live, mas o tema da live seria a diferença entre o treinamento institucional e o treinamento privado. Bom, enfim, eu mandei aí para o senhor, eu dividi em quatro tópicos que eu acho que são os mais importantes. Com a sua mega experiência, qual que é a principal diferença entre o treinamento privado e o institucional? Vamos lá, esse tema é muito legal, a gente acabou trocando uma ideia sobre o que trazer e eu vou dizer a minha percepção com relação a esses dois mundos. O treinamento institucional, ele tem a finalidade de trabalhar a formação do seu policial ou do seu militar, enfim, mas dentro do que a instituição precisa e dentro daquilo que ela tem, daquilo que ela suporta dentro da sua logística. Então, muitas vezes, a busca de quem está ali, quem está nas academias ou nos centros de formação, sempre é dar a melhor formação, sempre é chegar no estado da arte. No entanto, o estado, ele nem sempre tem todos os recursos. Por exemplo, numa formação de academia de polícia, o ideal é que o nosso aluno desse tivesse pelo menos 800 disparos, pelo menos, e ele tivesse uma carga horária de 60 horas. Só que muitas vezes, pelo limite de recursos que o estado tem, ou por qualquer outro problema relacionado à logística, a valores, a dinheiro, ele acaba dando 100 disparos e ao invés de ter 60 horas aulas, ele acaba tendo 20 horas aulas. Cara, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o que o estado pode dar. E aí que está o nosso problema maior. Por quê? Porque a gente trabalha, a formação do policial, ela visa você formar um homem, ou uma mulher, enfim, para que ele trabalhe durante 30 anos com o recurso da formação inicial. Ele ganha uma carga e fala assim, ó, amigão, quando você sair daqui, durante os próximos 30 anos, você vai desenvolver o seu trabalho e a sua carreira dentro do que você aprendeu aqui, nessa formação inicial. Só que, cara, as coisas mudam, o contexto muda. Eu tenho 12 anos de polícia. De 12 anos, do meu início de formação para cá, muita coisa mudou, inclusive o contexto social, a tecnologia e a forma como o criminoso se comporta. Então, eu precisei me readequar. Eu acredito que... Ô, Bruno, você tem quanto tempo de polícia? Tenho 17. Mas é 17. 17. Você sentiu também muito isso aí. Só que eu tenho o privilégio de morar num estado onde as forças policiais têm a sua instrução continuada. Então, a gente é chamado para a Acadepol, o policial militar volta para a sua academia e assim vai. Mas não são todos os estados que têm recursos para isso. E a gente está falando de um planejamento estratégico que envolve recursos. Quando eu falo recursos, dinheiro. Então, você dentro de um macro planejamento fala o seguinte, cara, ou eu boto mais policiais na rua, ou eu mantenho o que tem e aumento o salário, ou ao invés de aumentar o salário, eu melhoro a formação. E aí a gente faz o quê? É aquela loucura. Mas se a gente cair diretamente na formação, o que acontece? Por ela ser um pouco mais enxuta e com menos recursos, nem sempre você consegue trabalhar na integralidade ou na necessidade do policial. E aí o que a gente vê? A gente vê os cursos de aperfeiçoamento. Então, o cara quer ficar muito bom em patrulha, ele vai lá e faz um curso de patrulha. Ele quer ficar bom em patamo, ele faz um curso de patamo. Ele quer fazer uma especialização em determinado ponto, ele vai lá e faz. A gente vê, por exemplo, na polícia civil a parte de investigação, interceptação. A gente tem isso na cadeira inicial? Tem. Só que se você quiser dar um passo a mais e ter uma formação melhor, você procura. Então, para resumir, o que eu vejo no Brasil, e eu não estou falando de Santa Catarina, eu estou falando do Brasil, até porque Santa Catarina tem uma realidade bem distinta da maior parte do Brasil, com relação a isso. Como São Paulo, que é referência também nas formações. O que eu vejo? Poucos recursos. Então, os instrutores que estão nas academias de polícia, esses caras são heróis. Porque eu vejo o cara tirando dinheiro do bolso, para que ele possa dar uma instrução com o mínimo de recursos possíveis, mas que às vezes o Estado não pode prover, mas ele sabe que pelo fato de ele estar ali, e o conhecimento que ele passa ser um conhecimento que vai salvar a vida do colega dele, porque o aluno dele é um colega dele, lá na frente, ou que possa estar trabalhando com ele em uma viatura, já aconteceu isso comigo. Porra, cara, pera aí, eu vou tentar oferecer o melhor. E assim o cara tira dinheiro do bolso para que aquilo aconteça. E, cara, são diversos e diversos caras. Do que o senhor falou, eu anotei dois apontamentos. Eu botei assim, você acha que não vale a reflexão, aí pensando de maneira administrativa, gerencial, você ter menos policiais com mais qualidade e logística para isso? O que o senhor acha? Pensando como Estado, não como iniciativa privada, como Estado. Eu dei uma entrevista num jornal, semana retrasada, e aí me perguntaram, onde é que a polícia está falhando? Os caras ficam tentando te arrumar uma curva para você cair. Mas, enfim, eu sigo no meu plano no que eu acredito. Eu acredito, isso é de maneira macro institucional, que a gente precisa ter policiais de boa qualidade. Aí o exemplo que eu dou, eu não vou muito nesse melhor, assim, qualidade é muito amplo e tal, e menos é muito amplo. Onde eu dou o exemplo específico? Eu prefiro no bairro da minha, onde eu moro, ter dois policiais de uma viatura com uma qualidade técnica do Esperandil, do que ter dez policiais, assim, ó, passando um cara armado e ele... Então, assim, o estímulo, a motivação, a motivação é algo fundamental. Manter sua tropa motivada, se eu pegar minha tropa e começar aqui neles, pá, pá, morrer, morrer, só caneta, cadeia e o caralho, o cara vai sair e vai falar, eu já estou ganhando pouco, estou fudido, meu chefe enchendo o saco, ele vai correr atrás, você não vai ver, o meu maior orgulho parece uma besteira, é eu ver um policial, tem cara que é dele, é dele, o cara é bom, é dele, pode estar tomando porretado, o cara é um cavalo para trabalhar. Mas, assim, tentando pensar como o comandante das pessoas que estão ali comigo, a minha alegria é quando eu vejo um policial que ele vai encerrar às 18, ele pega um flagrante 17,55. Eu faço questão de recompensar, de dar folga para esse cara, entendeu? Eu ponho o meu na reta para dar folga para ele, para fazer o que for para esse cara. Porque esse cara, ele não é pelo salário, não é por nada, você está vendo que ele podia... Está cagando, não. 17,55, ele podia estar fechando o olho e indo para a companhia e encerrar o serviço. Não, ele abre o olho e fala, meu, vale a pena lutar. Não vai ganhar mais nada por isso, mas vale a pena lutar. Eu vou chegar, vai ter alguém que vai dar pelo menos um parabéns. E, assim, quando você começa o Estado pensando de maneira macro, eu anotei duas coisas, né? Menos e qualidade. Então, eu prefiro menos policiais, com uma puta de uma qualidade. E eu acho que para a sociedade ia ser melhor. Lembrando naquilo que o senhor falou inicialmente, estou falando em cima do que o senhor falou. que o Estado, a nossa regra hoje, a nossa realidade é que o Estado não tem. Não é todo Estado que tem. E é a segunda coisa que eu dei um exemplo, que é polêmico, e eu já falei, é referente aos juízes. Hoje, vou... Pegou o aneste da minha turma, me zoando aí. O que eu vejo hoje é o seguinte, eu já falei isso algumas vezes, algumas pessoas acabam, tipo, olhando meio torto. O juiz, hoje, ele se prepara em alto nível para passar num concurso. E, muitas das vezes, ele realmente é um cara extremamente capacitado, ele mostrou isso durante a prova dele, só que a gente vê que, na grande realidade, depois o cara fica... E o direito, assim como as técnicas e táticas policiais de combate, ele muda dinamicamente, está mudando a todo momento. E aí, o juiz, ele entra, não tem ninguém que chega para ele e fala assim, homem, eu vou fazer um curso de especialização nisso, vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo outro. E a gente percebe, eu estou falando a realidade, que quem hoje acaba assessorando e mantendo atualizado o juiz, eu estou falando em via de regra, ou é o cara que já é bom por ele mesmo, que fica buscando conhecimento sempre, que vai atrás do esperandio na parte do direito, buscar o conhecimento dele, ou é aquele cara que vive por aquele assessor dele ali, do judiciário, técnico judiciário dele, que é o cara que, muitas das vezes, quer ser o juiz e está estudando e está se mantendo atualizado. É esse cara que acaba fazendo as peças, as decisões, para o juiz dar aquela olhada e assinar. É assim, basicamente, foi o que o senhor falou, o cara vem, tem 600 disparos, 60 horas de aulas e tal, ele tem 20 disparos e tal, o que acontece? Depois, ele quer que aquela formação dele dure durante toda a carreira dele. Aqui em São Paulo, a gente já tem, quando muito, 50 tiros por ano. Quando muito. Não se fala. Eu não estou mentindo, se quiserem me punir, encher meu saco, eu não estou mentindo, é a grande verdade. Se você perguntar a qualquer policial de São Paulo hoje, de uma tropa operacional, rádio patrulhamento, força tática, seja ele qual for, se ele atirar mais de 50 disparos, ele está acima da média. Ele está muito acima da média. Então, assim, aí, qual que é a minha briga aqui dentro? Aí você vai conversar com o cara, o cara, pô, mas o CAC, ah, mas eu não sei o quê, ah, mas o cara é paisano, ah. Só que, às vezes, o paisano deu 600 tiros no ano. E você deu 50, meu irmão. O paisano fez quatro cursos de esperandio. Você fez um EAP com um cara que, às vezes, só fez o curso de instrutor de tiro, há quatro, cinco, seis anos atrás, e nunca mais se aprimorou. Não é maldade, é realidade, cara. Então, assim, foram os dois apontamentos que eu fiz em cima do que o senhor falou. A segunda que a gente falou aqui, senão não acaba, não quer. O senhor acha que a técnica deve ser adaptada dependendo da região de atuação de um policial? Por exemplo, num estado, de um país para o outro, um local de autor... Porque, assim, o pessoal não gosta de falar favela, comunidade. Mas você entrar numa comunidade, isso é fato. Sem demagogia. É diferente de você patrulhar na Avenida Paulista. É diferente. Não é as pessoas que são diferentes, não é disso. Mas ali você tem realmente pessoas com uma estrutura geográfica que facilita o criminoso ficar escondido para te dar ali. Ficar ali, ter o armamento ali mais difícil em outros lugares. Então, assim, o senhor acha que a técnica tem que ser adaptada? Ou seja, eu fiz o curso do Esperandil para, sei lá, home defense. Vai funcionar também para eu patrulhar de rádio e patrulhamento, de força tática? O que o senhor acha? Cara, sensacional. As duas perguntas são sensacionais. Eu vou trabalhar com a primeira e eu vou me ater a falar sobre a parte do policial. Eu não vou falar do judiciário porque é até uma injustiça. Porque a galera que vem para a minha linha do judiciário, do Ministério Público, os caras são fenomenais. E aí, se eu tivesse que atirar de tiro, os caras tiram para caralho. Os caras brabos, o juiz brabo, o motor brabo, o técnico judiciário. Mas o que acontece? Uma coisa que eu digo para todos, né? Não julgue o todo pela parte. Sim. Muitas vezes você vai querer julgar a instituição por um único exemplo. E talvez não seja o ideal. É como se eu fosse numa padaria ruim, tomasse um café frio e achasse que todas as padarias de Florianópolis fossem ruins, né, cara? E não é isso. Foi aquele exemplo, aquele ponto que foi muito pontual. Mas vamos lá. Você falou da quantidade de disparos, né? Num curso da ITC, num final de semana, numa imersão de final de semana, o aluno dá 450 disparos. São 40 horas de treinamento. Mais do que muita academia de polícia. Em quatro dias de treino. Beleza? E aí eu quero chegar no seguinte. Aonde eu percebo a falha nas formações? Em algo que você falou, que está ali dentro, nas entrelinhas, que o pessoal não percebe. Que é a liderança do instrutor. A liderança que ele exerce no aluno, e não precisa ser apenas no meio militar. Você lidera também no meio civil. Quando eu falo assim, por exemplo, na polícia civil, eu posso liderar através do exemplo. Existe todo um trabalho. O cara tem que entender o que ele está fazendo, porque isso é uma ciência. Então, através da liderança, você consegue fazer uma mudança de comportamento, e mesmo que ele treine pouco, ou que ele use pouca munição na formação inicial, esse cara, ele sai com uma mentalidade de auto aperfeiçoamento, de buscar o conhecimento por ele e meio, pelos meios. Porque ele entende, lá na formação inicial, que, cara, eu não estou recebendo tudo o que eu preciso. Mas eu tenho as ferramentas necessárias para buscar a minha qualificação e meu auto aperfeiçoamento ao longo da minha carreira. Foi algo que eu fiz na minha carreira. Quando eu saí da academia de polícia, eu já percebi que eu estava muito bem formado, eu tive uma academia muito forte, mas eu já tinha uma formação anterior, um background do exército, de alguns cursos da área privada e institucional que eu já tinha feito. E mesmo assim, eu falei, cara, eu tenho que continuar treinando. Então, por diversas vezes, mesmo tendo a oportunidade de voltar para a academia e treinar na academia, eu comprava munição e ia para o stand, eu treinava em seco, eu buscava cursos da área privada, eu buscava outras instituições para poder treinar. Então, isso é muito da mentalidade. Mas eu tive bons exemplos na minha formação. Então, o instrutor, ele não pode ser apenas um instrutor. Ele tem que liderar, ele tem que ser o exemplo, ou o farol, ou a personificação daquilo que o aluno busca. Por quê? Porque através dessa mudança de comportamento, ele gera um efeito, ele alavanca um efeito que vai até o final da carreira. Isso é muito importante. Eu sou reflexo, eu posso te falar isso, Bruno, eu sou reflexo dos meus melhores instrutores. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um instrutor que é o Humberto, Humberto Damasio. Ele é piloto de helicóptero. É um cara fenomenal. Ele é uma pessoa sensacional. Ele é um piloto, um piloto profissional. Eu, basicamente, segui toda a esteira que ele fez. Então, ele foi instrutor da Academia de Polícia. Ele foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de operações. Ele teve no COPE, que foi na unidade operacional, eu fiz também. Ele está hoje no aéreo. Ele é piloto e eu estou como tripulante. Então, eu, basicamente, segui a estira dele. Por quê? Porque ele foi me instrutor na Academia de Polícia e foi o cara que eu mais me identifiquei. E ele era um cara que liderava muito. Então, eu olhei e falei, porra, esse cara é o farol. E me espelhei muito no que ele faz. Até hoje, eu comento isso com ele. Eu tive oportunidade de tirar um pontão com ele uns dois meses atrás. Eu falei, porra, Betão, sabe que tu é o farol. E, dentre outros. Então, eu penso o seguinte, Bruno. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar na formação de policiais melhores qualificados na instrução. Nós já temos excelentes, por vários caras muito bons. Mas o detalhezinho está em clicar a chave. Sabe aquela diferença entre o comandante de pelotão no período inicial da formação do soldado e o comandante de pelotão, aquele cara que lidera já na finaleira? Esse é o detalhe. Então, você recebe o aluno na posição de instrutor e daqui a pouco você vai caminhando na função de líder. Porque a instrução, por si só, é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento de liderança que você pode ter. Quem dá uma boa instrução, consegue liderar pela instrução. Da mesma forma que no trabalho rotineiro, na ocorrência, você também lidera. Mas a instrução é um ponto muito forte. Então, se a gente conseguir trabalhar isso na base, você já consegue, mesmo sem muitos recursos, criar essa mudança de comportamento que vai até o final dele. E aí, o resto, ele vai trabalhando porque também precisa a vontade dele, Bruno. A gente percebe que, às vezes, é a vontade, o perfil do policial. Às vezes, ele só está ali para tirar o plantão dele e ir embora. Às vezes, ele é um cara que vai além do dever. Aquele cara que pega a ocorrência às 19 horas e vai largar às 20. A gente sabe que é isso, né, cara? Você fica muito mais tempo depois do seu plantão. Mas, sim, se a gente tiver a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, cara, ele vai até o final. Mesmo que ele não tenha 200 esparos, 400 esparos, ao longo da carreira dele, ele vai buscar ou por meios próprios ou esperando que a instrução for nesse uma oportunidade ou mesmo que ele treine em seco. Cara, eu fiz muito, muito, muito treino em seco na minha vida e eu continuo fazendo. Inclusive, hoje eu vou fazer um exercício físico ali. Daqui a pouco eu vou botar uma foto para a galera. E, cara, vai ser totalmente funcional, com arma longa e tal. Uma Blugan que eu tenho, até ganhei do Charnesk. Mas, cara, eu, a minha equipe de staff, muita gente que eu conheço, treina muito em seco. Então, essa seria a mudança de concepção. A resposta, a primeira pergunta. Você quer falar alguma coisa? Que depois eu já falo da segunda. Não, não. Eu estou... O que você vai falando, eu vou anotando e tem que aprender sempre, né? Se fizer a live e não aprender nada, eu estou ferrado. Vamos lá. A segunda pergunta, você podia repetir, cara, só para a galera lembrar? Então, quando eu vou fazer um treinamento, eu vou buscar um treinamento. Por exemplo, um treinamento de apresentação de arma. Você acha que o treinamento de apresentação de arma, ele vai servir no Rio de Janeiro, vai servir em São Paulo, vai servir ou numa favela, ou no centro da cidade, ou numa área rural. Ou é interessante você sempre... É possível você criar uma técnica para cada ambiente. Existe uma técnica para cada ambiente? Ou a técnica funciona em qualquer ambiente? Vamos lá. Uma chave de fenda vai ser sempre uma chave de fenda. Ela serve para você apertar um parafuso. Mas você pode usar ela como uma ferramenta para tentar arrancar alguma coisa, uma ferramenta para forçar algo, uma ferramenta para bater em algo. Mas ela ainda continua sendo uma chave de fenda. O ponto é, adequação e contextualização da ferramenta ao seu ambiente operacional correto. Então, por exemplo, uma técnica de patrulha urbana é diferente de uma técnica de patrulha rural, que é diferente de uma técnica de patrulha motorizada, que é diferente de uma técnica de patrulha fluvial. Mas continua sendo uma técnica de patrulha. Você reúne um grupo de homens para uma missão pré-ordenada. E esse grupo pode variar. Quatro, oito, dois, três, enfim. Então, o ponto que eu vejo é que técnicas individuais básicas ou técnicas individuais fundamentais, a técnica individual por si só, ela é basicamente única, com alguns detalhes, mas basicamente é a última. A troca de carregador que eu faço em terra e que eu faço em uma aeronave ou que eu faço em uma embarcação é basicamente a mesma. Beleza? Agora, o emprego de técnicas coletivas, ela tem que se adequar ao seu contexto. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um patrulhamento urbano em uma área do Paraná, vai ser parecido com São Paulo, mas já é completamente diferente do Amapá. pelo contexto do ambiente, pelo contexto do cenário. E muitas vezes você tem também a interação cenário e o teu público-alvo, entre aspas, o teu tipo de cliente. Quando a gente fala, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente sabe que o marginal lá é extremamente violento, é um cara mais audaz, trabalha com armamento um pouquinho mais, com poder de fogo um pouco maior. Já pode ser um pouco diferente da realidade do Sul, mas também não muda tanto se você for para o Paraná. Mas o ponto é, a adaptação, a contextualização da técnica é fundamental. Agora, quando o cara vem, por exemplo, para a linha da ITC, eu não trabalho o contexto de equipes. Ele até tem uma noção do que é o contexto de equipes, mas eu não crio protocolos para ele levar a... Tipo assim, esse é o protocolo da tua equipe e vai. Não. Ele é uma argola. Você cria uma argola para... Isso, e ele vai criando. Vai colocando zero. Exatamente. O que eu faço é, eu me entrego princípios. Então, quando eu falo de protocolos, eu estou entendendo princípios. Eu falo, cara, o princípio é esse. Busque o seu melhor caminho. Eu vou te levar do ponto A ao ponto B e vou te mostrar vários caminhos. A forma como você vai chegar até o ponto B é sua. Então, eu parei, dentro de uma construção do conhecimento, eu parei de falar para ele assim, faça isso. Não. Hoje eu mostro as opções e o porquê de cada opção e falo, decido o que ficou melhor. Então, eu não quero impor uma verdade para ele. Na verdade, eu trago várias verdades e deixo ele através de um processo dedutivo ou indutivo, levar ele até onde ele quer. E isso funciona muito bem porque se eu pegar uma técnica, por exemplo, lá dos Estados Unidos e tentar, ou da Europa, ou da Israel, e tentar contextualizá-la diretamente no que está na realidade do Brasil, talvez ela não tenha uma adequação tão boa. Então, a gente precisa trabalhar esses detalhezinhos. isso. Tentar ver se o ponto-chave de tudo o que o senhor falou é mais ou menos isso. É importante ter em seco e é importante você ter os princípios da técnica. E aí, você depois vai adaptando ele. É isso, mais ou menos? Exatamente. O que eu posso dizer, a gente estava falando sobre o direito, né? Cara, o direito tem os seus princípios, os princípios gerais do direito. As leis, elas vão mudando, mas os princípios continuam os mesmos. Então, se você dominar os princípios, fica fácil. Sim. Vamos lá. Brunão, é que nem o carro. Dirigir um carro é mole. Você troca a marcha, acelera, o volante para a esquerda ali vai para a esquerda, vira para a direita e vai para a direita. Cara, eu posso te botar em vários carros diferentes. Você só vai fazer uma adaptação de ergonomia ali e um detalhezinho ou outro, mas você continua a dirigir e vai ser sempre dirigido. Seria esse o ponto.